A CIDADE NO BRASIL 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 E nunca cumprirão. Os ditadores liberam do seu escravizando o povo. O que está começando a ganhar asas? E temos agora para libertar o mundo, para roubar as fronteiras nacionais, e porquim a ganância, o ódio e a provatência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo onde a existência e o progresso induzam a prosperidade de todos. Em nome da democracia, vamos nos unir. A CIDADE NO BRASIL